DJ Vitinho original, moleque é foda de verdade Vou arrastar ela pro beco, ser fiel me faz mal Vou arrastar ela pro beco, ser fiel me faz mal Elas pedem pra tomar pau, pererés toma pau 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 O barraco tá balançando com o barulho saliente Pode viver com a piranha que o papai é chapa quente Olha só fica de cara, tem catucada envolvente Catucada, catucada, catucada envolvente Pode viver com a piranha que o papai é chapa quente Olha só fica de cara, tem catucada envolvente DJ Vitinho original, moleque é foda de verdade Vou arrastar ela pro beco, ser fiel me faz mal Vou arrastar ela pro beco, ser fiel me faz mal Elas pedem pra tomar pau, pererés toma pau O barraco tá balançando com o barulho saliente Pode viver com a piranha que o papai é chapa quente Olha só fica de cara, tem catucada envolvente Catucada, catucada, catucada envolvente Catucada, catucada, catucada envolvente Pode viver com a piranha que o papai é chapa quente Olha só fica de cara, tem catucada envolvente Catucada, catucada, catucada envolvente Catucada, catucada, catucada envolvente